E aí galera, beleza? E hoje mais um vídeo de minigame E hoje estou aqui com o Batista E aí galera, beleza? Fibatista aqui! Criaram aí um minigame de esconde-esconde O que de esconde é aquele minigame Que você tem que esconder e as pessoas tem que procurar É simples, igual a brincadeira de criança E galera, IPMC-FUNHELM.COM É o servidor do Batista Batista tem um servidor agora ali Se quiser de vez em quando você entra lá Joga uma bola e tal Não recomendo, mas aí Tá aí, né? Mas galera, vamos lá pro vídeo Galera, começou o minigame Vamos lá, Batista tá lotado isso aqui Eu tô pronto, cadê você? Eu tô aqui no meio Oi Batista, me segue A gente tem que se disfarçar porque senão a galera vai juntar na gente Vai ficar todo mundo junto da gente É, como tá acontecendo agora A galera já tá aqui Como tá acontecendo agora É só fingir que vai pular e deixar a galera pular A gente tem que enganar o pessoal Entendeu? Mas eu pulei, mas eu pulei Ok, a gente vai ter que se dividir, tá? Prepara Nossa Pera, eu já sei Eu vou fazer os negócios de parkour Só os melhores parkureiros vão sobreviver Nossa, tem um lugar perfeito aqui Ah não, Batista Ah não Ô, vamo fazer assim Cê cuide seus filhos eu cuide o meu, tá? Pronto, tô no lugar aqui que é impossível Ah não, mano É impossível, não é impossível mesmo Eu caí, eu caí Eu tô liderando os renegados aqui Tem que ser emboi em parkour, amigos Saiu o Patrick Patrick Game aqui Tem que ser emboi em parkour, amigos Você não emboi em parkour, ó O que dá Ô Patrick, aperte o shift, menino Aperte o shift Aperte... Aí, apertou o shift O shift O shift O shift Então, segura aqui É, não tá bem seguro não Mas os caras... É quase tipo... É muito difícil matar a gente aqui, entendeu? Ah, não deve ser Agora se eu conseguisse dar um pulo aqui Ser perfeito, hein, galera Não, mas eu tô... Tá tendo a gangue da escada aqui Filho... Já tá vendo? Eu tô com o seu filho aqui, Jotinho O que que você tá falando do meu filho? Deixa eu... Eu vou tirar um print com o seu filho Não, eu tiro print com o meu filho, não Ele vai ficar... Opa, é... Cuidado no servidor aí Batista Oi Tá tenso Eu tô de olho pra ver se alguém sobe aqui Por enquanto, nada Tipo, no lugar que eu tô Só quem vai matar é você E os outros 30 caras que viram o plano aqui Porque você não vai ser 3 minutos fáceis aqui, sabe? Ó, tem 18 caras se escondendo 15 deve tá aqui em cima E 3 deve tá aí Não, tem dois aqui Só tenho eu o cara aqui É o Patrygamer Foram os únicos que conseguiram sobreviver ao Paco Os mexe, né? É o Patrygamer Só deve... Ó, eu tô vendo outro Eu tô vendo... Eu tô vendo o único... O único verdinho lá embaixo Galera... Vixe, 5 procuradores agora Morreu um aí Quer se matar? Não... Ai, eu quase me jogo aqui Mijou... Eu quase mijei aqui Não, eu quase me joguei aqui Você falou eu quase me mijei aqui Eu quase me joguei aqui do prédio Ui, Patrygamer Ih, Patrygamer Vou trocar o Patrygamer F2, né? Ó, mas... Seis procuradores, hein? Ah, galera, tá muito fácil isso aqui Pera, eu preciso contar quantas pessoas tem aqui em cima Eu vou passar minhas cordas aqui no mapa Nossa, o cara... O cara acha que é... É, é HG Eu vou passar mesmo 12... Minus 7 Ahahahahaha Quero ver quem vai me matar aqui Eu quero ver quem vai me matar Ahahahahaha Ó, por enquanto nenhum vermelhinho aqui Ah, ô galera, eu passei as cordas Vamos facilitar Eu acho que tem um cara que tá indo aí, Jotinha Só que ele é verde Ah Aí, mano, vem todo mundo verde aqui Mói todo mundo Esse Padre Gamer tem a skin do Luguin, oi Luguin O Padre Gamer Não tem Tem o vermelho aí do lado, Jotir Aqui do lado? Não, aí é perto, só que ele tá embaixo Só que ele vai pensar que eu tô embaixo, Sano Mas eu não tô embaixo, ele tá embaixo Porque ele tem que olhar pra cima, tá ligado Tem sete caras, tem sete caras Esse lugar é perfeito, ó, minuto e meio, galera, foi fácil demais, é sério Vou nem procurar, não Cara, desistiu Galera É, pessoas são mestres, pessoas que tem o dom pra jogar esse minigame Aqui não são todas, lógico, né Eu, não sei se você sabe Quando eu era pequeno Quando tinha o que, três anos, eu me escondo da minha mãe Aí ela falou, Júlio, tá fazendo o que? Esconde-esconde, mãe Aí assim surgiu o esconde-esconde do colégio e tal Caraca É sério, você não sabia não, foi o que eu criei Pô, Jutinha, parabéns, hein Tanto, teve uma vez que eu fui brincar com minha mãe de esconde-esconde, tipo Eu saí com três anos, voltei com cinco pra casa, tá Eu não tinha me achado Ah, não O foguete Ô, esse foguete é mancada, Batista Não, aqui é mancada, não Que mancada, mano Tô aqui, dez anos me escondendo aqui Galera, é o seguinte Se eu conseguir pular aqui, que eu sei que é quase impossível Eu Eu sobrevivo É, tipo, é impossível o cara eu perder Eu já tenho 30 segundos, é impossível a gente ser perco Tá bom, 35 segundos Ah, é verdade Vou dar um pulo aqui, então, vai Ai, consegui Galera, eu sou mito Eu tenho certeza que se você errasse o pult, tinha um cara vermelho aí do lado Eu tô ligado Caraca, mano, é impossível eu perder Ah, o Patrick conseguiu também Ah, não é fácil não, pô Ah, meu Deus, tem um vermelho subindo aqui Isso é que era difícil Oh, galera, aqui Olha o lugar perfeito Jotinha, a gente tem dez segundos e tem três vermelhos subindo aqui no armário Ah, eu desci aqui, cinco segundos, ninguém vai matar não Ah, o morro de queda tá ali Três Dois Dois Foi um Foi muito fácil O tempo acabou O esquema é o seguinte Se fosse eu procurando, era outra história, tá Entendeu? Sim Vamos ver se a gente consegue agora Vamos lá, galera Galera, estamos aqui no segundo mapa E esse é o mapa do Quarteto Fantástico São quatro pessoas Nossa, que eu tava uma piada tão ruim agora Ah, não Ah Desculpa, desculpa, desculpa Ah, não Tem jeito de me seguir Ah, não Vou subir a escada e vou cair Pronto, melhor aí, galera O melhor jeito pra se esconder é você passar numa porta e segurar shift e ir pro lado É o que? Ok Eu acho que eu vou me esconder do meu próprio Eu tenho que esconder do SIC e da galera que fica Ah, socorro É muita pressão Bom Tá, toma cuidado Por enquanto só tem um Ah, não Já tinha Você não veio aqui Pera Eu tenho que esconder no melhor lugar Deixa eu achar qual é o melhor lugar Aqui, achei Aqui Ah, não, galera Vai ficar 30 play em cima de mim Ele vai mostrar onde eu tô Não vou conseguir me esconder Essa vida é muito difícil Para de bater em mim, homem Aperta o shift, homem Já tinha aqui que você tá, pô? É aqui? Oh É aqui? Ah, não, galera Ah, não, galera Tinha, relaxa que só tem dois procuradores e nenhum tá vindo aqui Também tudo aqui em pé? Agora tá em pé, que a gente só tá no fogo de artifício O cara não caiu Yugiô com zero hora Galera Olha, é o seguinte Eu tô falando pra você, Yugiô Se eu for pego A culpa vai ser sua Vai ser culpa do Yugiô Do Yugiô e das cartas Não fala nada Ah, não Das cartas Aperta shift Pelo amor Pelo amor foi bugado Ok Obrigado, senhor Yugiô Tá indo Serviu, tá indo Se um cara aqui der errado Aí quando vê que der errado sou eu também Aí a galera vê que eu tô aqui e mata o meu time Eu não tô de shift, não Não Ué, não, Yugiô só tô shift Tô chorando Yugiô chore, mas chore com shift, por favor Tô brincando, Yugiô Não, não fica assim, não Dá um abraço, gente Eu não tô de shift, não Tô mostrando, ó, tem um cara lá embaixo que me viu Ai, Batista, não cai aqui Ai, é verde, é verde Nossa senhora, que cacassu Oi, batata Dá oi pro cara, Batista Vai dar oi pro cara aí, Batista Oi O cara manda um salve Não, galera É o desafio Oi É o desafio, mas tem que responder No chá do Batista É o desafio Vamos lá, vamos lá Se mandar mensagem pra você tem que responder Não pode ser batista Eu tô mandando salve no vídeo Ai, meu Deus Ai, isso aí, galera Salve aí pro senhor Mr. Chão aí Tem até um Cuidado, galera Se mandar um, o chá tem que mandar Já tinha, tem quatro procuradores, hein Ó, se eu mandar mensagem pra você tem que responder também Tô bem sim, você Tô bem sim, eu tenho um cara tentando me bater aqui Socorro Dá oi para mim, Batista Pronto Me contestar, eu tenho É Eram três porquinhas Fim Mano, vocês são muito retróide Pronto, pronto, pronto GG O quê? GG, olha o que eu perguntei pra você Ai, seu conto é um croco Vai ter que escrever, Jotinho Esse é meu nome completo Esse é o nome real completo Real? Vixe, eu esqueci, mano Tem muito cara vindo aqui pro combo Jotinho, tem 300 mil caras que você vê Eu tô vindo Eu tô vindo Minuto, minuto Minuto, minuto Minuto, minuto O restante soltou o fã É difícil Eu não me completo, não Uhul E agora, Batista ai o cara ta aqui não pronto o cara ta aqui o cara ta aqui corri 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 ai sou coutos e saída ai me falta saída ai me falta saída ah morri em 30 segundos eu usei visibilidade e vazei mas não tinha saída tinha cara na porta eu pulei pela janela ai caraca faltam 3 caras escondidos ai ai 15 segundos não da pra achar não 7 segundos jv você passa do meu lado eu sei aqui não vai pra baixo ai o cara entrou no banheiro ah você ta no mentira é porque o banheiro é o pior lugar pra esconder o cara vai lá e ta la galera mas galera vocês viram aqui eu venci apareceu o encetouro jv aqui que eu tava escondido aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo gostou do seu like aqui embaixo o ip vai ta na inscrição o ip é mc traço funhelm.com funhelm.com funhelm entendeu ponto com mas então é isso galera valeu beijos e até mais fui do meu do